Já tô caminhando ali pra Sakai, tá tendo algum evento, galera, ali debaixo do viaduto, tá vendo? Não sei o que é, vou dar uma passada ali pra ver, repara isso, cara, que estão distribuindo um monster ali, hein? Vamos lá pegar um, de graça, mano, de graça vale tudo, na verdade, deve pegar um monster, cadê Buenas? Vamos lá. Eu já tô na minha terceira bateria, essa é a última, acabou, filho, já era. Entendeu? Cara, não sei. Tá indo muito rápido essas baterias, cara, muito, muito. Tá indo muito rápido. Tão dando aquele monster de manga. Tá bom, né, galera? É gostoso também? Oi, tá. Obrigado. Monster de graça. Aí sim, então vamos dar uma olhada pra ver o que tá ali embaixo. Parece que é o festival de dança, sei lá o que que é. Tchau, tchau. Então gente, eu tô aqui perto da Torre de Nagoya aqui. Eu tô olhando ele pro outro lado, parece que está ocorrendo alguma coisa. Eu vou pular ali depois, vou pular. Eu vou ali depois, vou ver certinho o que tem e vamos ver, beleza? Olha, não pode andar de skate aqui agora. Tem uma placa ali. Tem uma placa aqui falando que não pode andar de skate, mas aqui, ó. Tá tendo alguma coisa aqui também. Vamos ver o que que tá tendo aqui. De repente, acho que deve ser algum show de alguma coisa, entendeu? Ralph's Coffee. Os caras são loucos por essas bandas, sabia? Os homens. São doidinho, doidinho, doidinho. Vamos dar um pulo ali na Oasis ou na mudação, não dá por aqui. Vamos andar ali por trás. Porque eu tenho que dar a volta mesmo. Será que tem mais alguma coisa pra comer de gostoso? Hoje é um tour gastronômico. Um tour gastronômico não, um tour instagramável. Tudo que tá no Instagram agora vai tá aqui nesse vídeo pra vocês. Aí, com certeza, se eu não achar mais alguma coisa, se eu ver, de repente é um pouquinho mais longe, faço esses roteiros pra vocês. Olha o negócio que também tá cheio. O cara tá cantando ali, Fih, tem uma caixa acústica. Sei que era a música do Marcia lá de Roca, tu canta o cara cantando. É ruim. Coisa de louco. La torre de outro lado. Tô vendo o negócio ali mó diferentão. Olha aí, elevador. Tem uma máquina da Coca-Cola ali. Só que o elevador... Sei lá, caramba. Coca-Cola patrocinou o bagulho ali, hein. A porta, tá vendo? Olha que doido. Diferente. Olha só. Olha lá. Tem uma máquina da Coca aqui. Olha que louco, tudo isso aqui. Patrocínia, hein. Que da hora. Ah, meu Deus do céu. Vamos andando pra lá. Vamos pro outro canto agora. Agora que eu dei uma pausa ali, eu tava sentado ali no banquinho ali, editando o News. Meu, eu tinha um monte de Filipina ali do meu lado. Saiu de uma loja que é da Michael Kors ali. Um monte de sacola. Tava tirando foto ali. Todo mundo sentado junto no banco. Meu Deus do céu. A mulher quase sentou no meu colo aqui pra tirar foto. Vai pegar um ángulo menor. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá embaixo descer pra ver o que que tá tendo lá, entendeu? Vamos ver. Lagonho. Tem ponta nublado. Ainda bem que não choveu. Agora vamos andando, caminhando. Nessa direção. Acho que eu tô no contra, na contramão. Ah, veio ali a Oktoberfest. Tomar uma cerveja, pelo menos, né? Pra eu não continuar no jogo. Eu ia comer as comidas típicas de estádio japonês, de futebol japonês. Eu ia tomar uma beer, uma cervejinha. Porque eu vi que na Goiagrampus tem uma parceria com aquele pub que tem ali na Tokyo Tower, né? O Hub. Eu ia comer as comidas típicas de estádio japonês, de futebol japonês, de futebol japonês. Olha, o negócio tá cheio, tá bufando aqui, tá lotado. Nossa senhora, o bagulho tá cheio. Eu tenho os tipos aqui de cerveja, eu tenho as comidinhas, ó. Olha a música do passarinho, do pintinho, do bebê, do bebê. Eu não lembro. Que louco, mano. Ah, pizza? Cara, pintinho amarelinho Que louco Cara, pintinho amarelinho Ah, tem uns monstros cantando ali Que louco Cara, pintinho amarelinho Cara, pintinho amarelinho Que louco isso é? Agora vamos procurar uma cerveja para comer Vamos ver se é boa Essa marca que eu nunca vi na minha vida Gostoso, hein? Bem levinho Então, gente, eu fui pegar mais coisa lá para tomar Aqui sai um pouquinho mais caro, eu acho Aquela primeira cerveja eu paguei R$ 1.500 Eu fui lá, troquei, já peguei o milão de volta, né? Que eu tinha falado Eu peguei mais coisas aqui Olha o seguinte Peguei essa porçãozinha aqui Com linguiça Com batatinha E com manteiga de alho R$ 1.000 Aí eu peguei esse seto aqui São quatro cervejas diferentes Acho que são R$ 200 ml cada R$ 1.900 E aqui tem várias coisas aqui também Aí eles marcam o nome certinho Cara, pisna, não sei o que Não sei o que Vamos tomar aqui, né, cara? Pessoal, Alves, começou a chover aqui agora Eu tô aqui na... Nossa, tem quatro copinhos Tô terminando o terceiro A linguiça aqui de Alves Agora foi um chover Muitos quartos, muitos sinal Tô aqui, milhado, querendo Dudo que parou também de tocar música Todo mundo tá meio que desanimadão Descobando a minha cerveja Se eu não consigo gravar É isso, então, gente Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o seu like Que assistiu o seu comentário Galera, me seguiu A bateria não aguentou não Parou aqui agora Então, me segue aqui no Instagram Se você pudesse estar no Instagram Ou seja, ir atrás Acompanhando a minha festa Eu fiz alguns stories aqui Beleza? Então é isso, gente Muito obrigado a todo mundo Um beijo, te abraçar Isso aqui eu deixei contigo Beijo, te abraço, hein? E só na vez, tá bem? E até a próxima Tchau 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 Tchau